Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, deputada Renata, em seguida dos autores, Alana Passos e Rosenberg Reis. Bom, senhor presidente, eu quero parabenizar a autora, deputada Alana Passos e também Rosenberg Reis, que aqui reivindicou com muita maestria a sua cotoria, mas eu quero trazer um elemento que é fundamental. O projeto dispõe sobre a prioridade na utilização de aeronave do governo do estado do Rio de Janeiro para o transporte das equipes de captação de órgãos para transplante. Enfim, sabemos uma possibilidade concreta e real de utilização das aeronaves do governo. Eu digo isso, senhor presidente, porque não está claro, por exemplo, no sentido das operações policiais quando usam as aeronaves, inclusive com relação às aeronaves da Polícia Civil, e nós ficamos aqui sem saber quais são realmente os critérios para a utilização dessas aeronaves, que num primeiro momento viria para fazer uma espécie de escolta e depois está desferindo tiros do alto, sendo utilizados como plataforma de tiros, e eu fico muito preocupada nisso. Eu acho que o projeto da Alana traz uma importante definição para a utilização dessas aeronaves do governo do estado, porque define pela vida e não pela morte. Muito parabéns.